Não consigo ir além do seu olhar, do seu seu é imagina, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu não consigo só de mirar, mas de olho eu não posso adeusar, sua mão é bem, que nunca envelhecerá. O ouro eu não consigo ir além do seu olhar, mas de olho eu não posso adeusar, sua mão é bem, que nunca envelhecerá. O ouro eu não consigo ir além do seu olhar, mas de olho eu não posso adeusar, sua mão é bem, que nunca envelhecerá. Amém. 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 Amém.